A natureza do nosso negócio não é fácil de comunicar. Tem sido um dos nossos maiores, não vou dizer problemas, porque está sendo uma tarefa muito interessante para a gente destrinchar esse conceito. Primeiro, trazer o conceito não apenas para o mercado, explicar o que é o BPO, explicar para o nosso cliente, explicar para o nosso funcionário. A TCU é uma empresa muito grande, tem 4.200 funcionários espalhados em 33 localidades no Brasil, que vão desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Então, são culturas muito diferentes. E a gente precisa explicar internamente o que isso tudo significa. Muitas das nossas áreas, eu te falei, por exemplo, que a gente faz gestão de documentos e RH, são pessoas que trabalham em unidades e negócios muito diferentes. Às vezes, um não sabe nem que a empresa faz o que aquela outra unidade presta serviço, às vezes, há muito tempo. Então, a parte do nosso trabalho é elaborar essa comunicação e torná-la digerível para públicos os mais diversos, dentro da nossa própria empresa e fora dela, seja para clientes ou para o mercado em geral, para explicar esse conceito, explicar as nossas ofertas, ao que a gente veio, como é que a gente está levando esse benefício para o mercado. Então, em termos de comunicação, a gente tem desenvolvido isso em várias frentes, desde uma política de comunicação interna, jornais internos, revistas que a gente está desenvolvendo, passando por remodelar a forma da gente enviar comunicado, seja por escrito, seja por e-mail, até reescrever as nossas ofertas, colocar isso num site novo que a gente elaborou esse ano, criar uma política de comunicação nas redes sociais, que atinge tanto o público externo quanto o interno. Hoje nós já temos fanpages no Facebook, temos um perfil bastante ativo no LinkedIn, temos perfis no Twitter também, onde a gente não só faz comunicação da nossa... de tudo que é novidade interna, mas também temos um perfil para vagas, porque nós somos uma empresa que nós estamos abrindo vagas, cada fim de semana aparecem 30 vagas, então a gente tem um perfil no Twitter só para isso, quer dizer, nós temos um canal no YouTube, onde a gente está postando alguns videocases, e mesmo vídeos institucionais, a área, em termos de comunicação, a gente está se expandindo muito, e a gente está procurando usar tudo o que é disponível. A partir do momento que você cria uma regra, as pessoas começam a entender um pouco mais de onde a fonte da informação e de como ela chega até você. Então, desde a padronização de murais, passando pela padronização dos comunicados internos, que como eu te falei, a gente manda por e-mail, e a gente criou uma hierarquia de comunicação, ou seja, quem manda esses comunicados, quem pode mandar para quem, criar uma linguagem de comunicação que pudesse ser compreensível por todo mundo, até a criação da nossa revista, a nossa revista vai para o quarto número agora só, e no primeiro número ela tinha 15 páginas, no terceiro número ela já saiu com 28, por quê? Porque as pessoas estão colaborando com as matérias, a nossa ideia é publicar o que é originado dentro da nossa própria empresa. Então, são notícias das unidades, conquista de novos negócios, certificação das pessoas em algum lugar, o nosso feedback tem sido muito em torno disso, as pessoas estão colaborando com os veículos de comunicação, e estão realmente centralizando a comunicação na gente, ou seja, havia uma carência de uma normatização da comunicação interna, e tem funcionado muito bem. O meu departamento, que é uma área de marketing, todo mundo tem que ter acesso às redes o tempo todo, porque a gente, inclusive, monitora o que está acontecendo. E a gente usa como uma ferramenta, tanto externa, um LinkedIn, um Twitter, são naturalmente ferramentas de comunicação externa. O Facebook, ele nos dá o feedback interno também. Para você ter uma ideia, os nossos perfis não têm muito tempo. As fanpages do Facebook que a gente lançou, elas não têm três meses, e a gente já está com mais de 600 seguidores, de pessoas que curtiram. E a gente recebe feedbacks imediatos, de coisas que a gente vai publicando. E agora nós estamos trabalhando uma pauta, com orientação da nossa assessoria de imprensa, a gente trabalhar uma pauta semanal de temas, até para gerar o conhecimento em torno das nossas próprias ofertas.